A sogra sempre diz, nunca se fala com a boca cheia, é por isso que eu adoro ela. E a hora, um solo. Tic Tac, indiscutível menta. Compre um carnê de mercadorias do baú e receba grátis a super trinca. Com ela acertando só um signo e três dezenas em ordem, você ganha 200 mil reais, só assim. Se eu ganhar os 200 mil reais do baú, eu vou ficar muito doido. O importado é bom. Mas o nosso é ótimo. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado parece o poema. Gradiente, o primeiro mundo no Brasil. Jô Soares em São Paulo, Bill Gates em Nova Iorque, num papo via internet sobre a informática e o futuro. Hoje, no Jô Soares 11 e meia, não vá pra cama sem essa. Devagar. Depois que a Selena saia, ela deve ir embora. Selena deve sair. Quem é essa pedelha? É alguém que acredita na liberdade. Seriedade, credibilidade, eles são a cara da notícia. Sempre ligados na informação até a hora dela chegar à sua casa. Leila Cordeiro e Eliakim Araújo vão estar no SBT Notícias. A notícia que faltava. Estreia segunda, dia 4, 6 e 15 da tarde. Novo babalú, dois sabores. Manga e pêssego. Acho que vou quebrar o teu galho. Babalú dos sabores. Babalú legais. Agora na Telecena de Natal, ficou mais fácil ganhar. Os prêmios dobraram, né? Compadre, essa Telecena tem um montão de prêmio pra você, rapaz. Uai, então essa Telecena é a galinha dos ovos de ouro, compadre? É sim, compadre. Bichinha que é danadinha. Bicho, Maria. Compre a sua. Porque essa dupla vai dar o que falar. Feliz Natal pra todos. Telecena. Inconfundível. Assim como Zezé de Camargo e Luciano. Fique ligado. Você está no sistema brasileiro de televisão. Dia 2 de dezembro, no Sesc Pompeia. Teatro, oficinas artísticas e corporais. Música. Marcam o trabalho para mobilizar a sociedade e despertar a convivência com portadores do HIV. Parceiros de vida. Arte contra AIDS. Informações 864-8544. Este é um recado dos seus amigos do SBT. Todo esporte tem seu equipamento obrigatório. Mas só existe um equipamento obrigatório para todos os esportes. Gatorade. Gatorade acaba com a sede do corpo e reidrata melhor que a água. Qualquer que seja o seu esporte, este é o equipamento obrigatório. Gatorade. Dá um banho na sede. Golden Hits in Dance. Volumes 1 e 2. Lançamento Paradox Music. A revista Contigo desta semana vai deixar você por dentro de tudo que anda pintando por aí. Veja só. Explode coração. A paixão entre Júlio e Dara pega fogo. E mais. Igor a caminho do altar. Sangue do meu sangue. Martim sequestra Ricardo. História de amor. Sheila perde Daniel para Bianca. Gente. Os segredos de Cristiane Torlone. O coração solitário de Xuxa. Adriana Esteves na mina do SBT. A briga entre Simone e Zélia Cardoso. Revista Contigo. Nas bancas. Caress. O sabonete com glicerina inspirado na natureza. Sinta essa suavidade na pele. Revele a sua beleza natural. Descubra-se com os novos perfumes de Caress. TV Animal. Angélica. No comando do programa onde você se diverte e aprende tudo sobre o reino animal. Nossa próxima atração. Oh, graças a Deus! Você já se divertiu, Selena. O jogo acabou. Se engana. Um passo em falso. Grale azul. E mesmo parada, seus amigos pagam o pato.